Se um estrangeiro desavisado chegar no Brasil nestes tempos de eleição e observar as propostas no horário eleitoral, que destaca-se de gratuito, não tem nada, vai chegar à conclusão de que somos tão ricos, que de norte ao sul, candidatos são capazes de prometer dinheiro a granel para o bovão. Parece lindo e de uma generosidade ímpar. Na verdade, é um populismo barato, alardeando toda sorte de mimos à custa dos cofres públicos. Se vai existir verbas para cumprir o trato, não importa. Isso, para muitos, se esquece depois de eleito. Ouro no olho, fique esperto. Primeiro, que vereador não tem como garantir que seus projetos serão adotados. Os prefeitos, coitados, vão encontrar cofres vazios e muita gente com frio para cobrir com um cobertor curto. Ao que me consta, político nenhum faz milagres, só promete. Cai na lábia quem vota errado e depois reclama.